Carbidopa inibe a dopa descarboxilase, permitindo a levodopa atravessar. Isso. O mesmo ocorre com a benzerazida? Sim, a benzerazida também é um inibidor da dopa descarboxilase. Vamos ver isso? Então aqui, mostrando a estrutura. Aqui, ó. Então a gente tem a levodopa. Aqui. Levodopa. Repara como parece, gente. Olha aqui, o que é a carbidopa? A gente fala um nome e parece que é distinto demais, né? Então a diferença está na adição de um grupamento amino e mais um grupo metila aqui, carbidopa. Quem é a benzerazida? Ao invés dela ter um grupo catecol, foi adicionado mais um hidroxila, mas a cadeia aqui é um pouquinho mais simples. Saiu fora o grupo carboxílico e o grupo CH3. Mas a benzerazida também consegue inibir a dopa descarboxilase. Tá bom? O que é o tal do HBS? Aí ele perguntou aqui. O que é o tal do HBS? HBS, gente, é uma tradução de um termo chamado sistema balanceado hidrodinamicamente. Sistema balanceado hidrodinamicamente. Vou escrever aqui pra vocês. HBS, o HBS, opa, tá aqui, ó. Que permite, então, uma liberação mais prolongada da levodopa com a benzerazida, evitando picos de levodopa e depois vales. O que que isso é ruim pra um paciente com Parkinson? Quando ele tem pico, ele fica até mais agitadinho, mais espertinho, ele treme menos. E aí, quando chega na parte do vale, ele, de novo, começa a ter muito tremor. É o chamado efeito on-off. On-off. Liga, desliga. O que 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 que